Eu lembro de toda a história, das dificuldades, das aventuras que vivemos nas estradas, nas inúmeras viagens que fizemos. Você imagina as condições que tínhamos há 24 anos, a condição das estradas, as comunicações e até os carros da época. Mas sabíamos que era o certo que estávamos fazendo, pois a URI de Serro Largo foi um desejo da comunidade e juntamente com todos lutamos intensamente até a sua chegada. Foi no ano de 1992 que, através da Portaria Ministerial nº 708, de 15 de maio, publicada no Diário Oficial da União, a URI Serro Largo inicia as suas atividades através do curso de História, este que formou duas turmas, em 1996 e 1997. O curso de Ciências Contábeis veio no ano de 93, já tendo formado 18 turmas, e o curso de Administração iniciou as suas atividades em 2013, sendo que a primeira turma irá se formar no ano de 2017. Além dos cursos de graduação, a Universidade ofereceu três turmas do curso Tecnólogo em Agronegócio, o curso Técnico de Informática e o curso Técnico de Enfermagem, que já formou dez turmas e continua sendo realizado na Universidade, através da Escola de Educação Profissional da URI Serro Largo. Além do ensino, a pesquisa e a extensão são pilares da Universidade. Beneficiam a sociedade colaborando em processos de mudanças e inovações científicas, tecnológicas e culturais com estudos e projetos, além de permitir aos acadêmicos a oportunidade de ampliar os seus conhecimentos e de serem bolsistas da instituição, formando assim profissionais criativos, empreendedores e empenhados em fazer a diferença nas localidades onde estão inseridos. Eu trabalho com um projeto de pesquisa que visa estudar as ferramentas gerenciais das empresas de Serro Largo e da região. E eu entendo que com este estudo, eu vou poder auxiliar os empresários a pensar novas formas de conduzir as suas empresas. Além de ajudar muito na interpretação do que aprendo em sala de aula, como acadêmica do curso de administração. Brincar de aprender. Esse é o nome de um dos projetos realizados pela Universidade, que tem como objetivo buscar metodologias que atraiam a atenção dos acadêmicos, conseguindo assim um melhor aproveitamento das disciplinas. Quando o professor apresenta alguma dinâmica diferente durante a aula, nós nos sentimos mais envolvidos com os conteúdos das disciplinas. É mais fácil gravar o que aprendemos com dinâmica, em relação a uma aula normal. Todo mundo gosta de ser surpreendido. Além da sala de aula, os professores e as coordenações de curso pensam constantemente em visitas técnicas e culturais. Mais do que conhecer a profissão, a Universidade proporciona visitas culturais e isso é essencial para a formação dos acadêmicos. Nós acreditamos que a experiência prática faz toda a diferença na formação desses alunos. Por isso, incentivamos que os mesmos saiam da sua zona de conforto, apresentando a eles o mundo real dos negócios, além de contar com professores qualificados que atuam no mercado de trabalho. Além de empresas do ramo industrial da região, como a Incolar, a Casa 10, Vinícola Fim, Industrial Busse e Industrial Becker, acadêmicos da UDI Serro Largo já tiveram a oportunidade de conhecer organizações como a MOR, a EMPLAI e a Sousa Cruz em Santa Cruz do Sul. Como oportunidade de ampliar os currículos dos estudantes, a Universidade participa anualmente do Congresso Latino-Americano de Administração, na UNAM, em Poçadas, na Argentina, e da Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Os acadêmicos sentem o esforço dos professores em apresentar algo a mais, que a gente possa sair e ter contato com a prática, entender melhor os conceitos teóricos, vendo de fato como funcionam. Isto é o conhecimento que fica para sempre. A empresa URI Júnior também auxilia no aprendizado prático dos acadêmicos. Fundada em 2014 pelos próprios alunos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, tem como objetivo proporcionar ao estudante a aplicação prática dos conhecimentos teóricos, desenvolver o espírito crítico, analítico e empreendedor, intensificar o relacionamento empresa-escola, facilitar o ingresso dos futuros profissionais no mercado de trabalho, contribuir com a sociedade por meio da prestação de serviços aos micro, pequenos e médios empresários. Oferecer condições de aprendizagem também são prioridade da Universidade. Atualmente, a unidade de Serro Largo conta com uma estrutura moderna, merecendo destaque o novo prédio, concluído no ano de 2015, onde estão instaladas sete salas de aula, além da cantina da Universidade, que é ponto de encontro dos acadêmicos nos intervalos das aulas. Quase todos os alunos da URI trabalham durante o dia e estudam à noite. Para isso, é necessário que tenhamos um ambiente confortável. Isso inclui salas climatizadas, bem iluminadas e cadeiras confortáveis. Isso faz a diferença na URI e nos ajuda a focar nos estudos e naquilo que é passado pelos nossos professores. A URI Serro Largo também realiza investimentos em tecnologia. A biblioteca virtual, sistema adquirido juntamente com as demais unidades da Universidade, possibilita aos acadêmicos o acesso de qualquer lugar via internet a mais de 4 mil volumes. Além disso, através do sistema Pergamum, os acadêmicos podem consultar os volumes físicos existentes, renovar acesso, realizar reserva de volumes, dentre outras possibilidades. Também a Universidade vivencia o processo de familiarização com um novo sistema de gestão empresarial. Os profissionais da Universidade estão sendo capacitados para utilizar um software de gestão criado pela empresa TOTUS, considerada a sexta companhia referência do setor no mundo e a primeira em crescimento nos últimos três anos. O bom atendimento ao aluno também é ponto a se destacar na Universidade. Usamos muito a expressão família para definir o sentimento entre os colaboradores e acadêmicos da instituição e, portanto, estão todos comprometidos com o bom atendimento e em fazer com que todos tenham uma boa experiência ao estarem na URI Serro Largo. É bom você chegar em uma secretaria, na biblioteca, os professores, na coordenação e na direção e se sentir bem-vindo. Saber que as pessoas que te atendem estão mesmo querendo te ajudar. Através da oferta de bolsas do ProUni e programas próprios, a URI Serro Largo beneficia mais de 60 acadêmicos com ensino total ou parcialmente gratuito, além de programas de benefícios e financiamentos. A Universidade se preocupa com os acadêmicos e, por isso, facilita as condições de estudo. Desde as bolsas que a Universidade oferece, a possibilidade de financiar o estudo, os auxílios, como, por exemplo, para mim, que venho de outro município e a URI me ajuda com o transporte. Sinto que a Universidade me ajuda e faz questão que eu estude aqui. A URI vem sendo reconhecida nos últimos anos como uma das marcas mais lembradas do Estado e chegar aos 24 anos faz lembrar das pessoas que sonharam com essa Universidade, do trabalho realizado sempre voluntariamente, além das forças políticas que abraçaram a causa. Hoje, a Universidade é vista pela sociedade como uma instituição sólida, responsável e preocupada com o desenvolvimento regional, formando integralmente profissionais éticos e competentes. A Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões vem atendendo as demandas e interesses de diferentes segmentos sociais e do poder público regional, possibilitando a interiorização da educação superior. Acredito que todos sentem que estamos sempre tentando buscar o melhor para toda a comunidade onde estamos inseridos. Da mesma forma, temos consciência de que sempre temos que buscar novas metodologias de aprendizado, inovação e novas técnicas para que esse aprendizado realmente seja absorvido. Com isso, investimos forte nas infraestruturas que temos na nossa unidade e também buscamos sempre formar profissionais éticos e competentes para que possam atuar nessas comunidades com muita responsabilidade e zelo pelas entidades que estão trabalhando. Hoje, vendo a atuação desta universidade, conhecendo muitos alunos que enfim se formaram aqui, eu vejo que valeu a pena todo o esforço que fizemos. E isso eu falo, não em meu nome, mas o que é de toda a comunidade aqui de Serro Largo e da região. URI Serro Largo, 24 anos. Conhecimento para sempre.